Olá! Olá! Conta coisas. Então, o que é que se passa contigo? Tipo, a cena é a seguinte. Basicamente por alto. Sim. Não é preciso ser por alto. Podes ser específico. Continua. Tipo, eu estava com a minha namorada. E tipo, é uma caixa que eu gostava há um ano ou dois. Disse-me na sexta-feira que gostava de mim. Ok. Sim. E tipo, eu gostava dela há um ano de tempo e eu passei a noite toda com ela e comecei a sentir cenas boias. Tipo, tudo. Espera lá. Rodízio, calma. É assim. Vamos lá com calma. Tu estavas com a tua namorada e a gaja mandou-te mensagem a dizer que gosta de ti? Não é a pena. Tipo, eu namoro com a minha namorada há uns 4 ou 5 meses. Ok. 4 ou 5 meses. Mas tipo, eu nunca consegui sentir a cena que senti por esta. Estás a ver? Ok. E ao longo deste tempo eu estive com um boia de agajas e nunca consegui sentir o que sentia por esta. Ok. E na sexta-feira ficámos a noite toda e fiquei... Tu e essa. Tu e a outra. Que tu gostavas dela e ela gosta de ti. É isso? É. Ok. Sim. E tipo, eu comecei a sentir cenas mesmo boias. Boias fodidas e tipo, eu não consigo parar de pensar nela e etc. Ok. E tipo, eu já acabei as cenas com a minha namorada porque tipo, não era justo para ela. Olha Ben. De grande atitude. Sim senhor. Estás de parabéns. Continua. E tipo, eu agora acho que estou com um boia da medo de ficar sozinho. Puto. Caralho, às vezes eu tenho... Bom. Então é assim. Vamos lá por partes. Rodízio. Primeiro que tudo, que idade é que tu tens puto? 18. Pronto. Não vais ficar sozinho. Estou-te cheio a dizer. Agora há a boca cheia. Não vais puto. Não vais ficar sozinho. Depois, imagina. Ok. Tu, imagina. Para tu acabares com a tua namorada, tu disseste na cena que eu curti que tu tivesses dito que foi, pá, acho que não foi justo para ela. Portanto, quando acabaste as coisas não pensaste em ti. Pensaste na miúda. Isso foi bom. Estás a ver? Portanto, isso quer dizer que tu és um gajo fixe. Quer dizer que não és um gajo estúpido que vai fazer... que só pensas em ti e que estás a cagar para a pessoa. Pronto. Fizeste um indicado, se percebeste que essa cena mexeu contigo e que tu claramente, tipo, ainda curtes de outra miúda e, pá, e não eras justo para a tua namorada, estás com ela, tipo, se não sentes a mesma merda, basicamente fizeste bem. Fizeste, pá, tiveste tomates e acabaste com a tua namorada e pronto. E agora estás disponível. E agora o que é que se passa com a outra? É isso que eu quero saber. Exato. Tipo, na noite, tipo, eu fui levá-la à casa e o caralho. Sim. E no dia a seguir, tipo, eu mandei-lhe mensagem e, tipo, porque parece que não estava em mim. E eu estava mesmo feliz. Eu cheguei mesmo, tipo, a casa. Senti mesmo, tipo, uma cena que não senti ao boi do tempo. Ok. E, tipo, e agora tenho medo, tipo, de não estar com ela, estás a ver? Então, mas espera lá. Ok. Então, e o que é que ela respondeu? Basicamente que, tipo, que eu fiz bem, tipo, em acabar com ela. Tipo, se sabia que não sentia, tipo, o que havia de sentir por ela. Sim. Mas, tipo, que também não queria avançar porque... E que não sabe, tipo, explicar porque não se queria meter no meio de uma relação. E, tipo, isto está a ser o FD para mim. Ok. Então vais-lhe dizer o seguinte. Tu, em vez de, tipo, seres maluco e te mandares logo de cabeça para essa miúda, vais-lhe dizer que queres levar as coisas com calma. Até porque tu muito provavelmente precisas de tempo para digerir esta merda toda. Portanto, ela está a ser sensata. Que é, tipo, pá, não me vou meter com um gajo que, tipo, acabou com a namorada anteontem. Estás a ver? Tipo, ela faz sentido. Isso que ela te está a dizer faz sentido. Ou seja, não me parece ser uma cena de gaja que quis atenção e, tipo, e fez-te acabar com a namorada e depois cagou em ti. Não é isso. Aquilo que ela te está a dizer faz sentido. Que é, pá, ela sente a mesma cena, mas não se quer meter-se já numa relação porque tu acabaste com a tua namorada, tipo, há dias. Estás a ver? E isso faz sentido, puto. A cena é, man, tens que ter calma. Percebes? Ou seja, vais falar com essa miúda, combinas alguma coisa com ela, podes estar com ela agora? Tipo, como é que isso está? Pá, já, mas, tipo, eu acho que ela me está a evitar. Tipo, eu quero falar com ela, tipo, cara a cara. Sim. E não sei, tipo, parece que não... Puto, tu tens que ser mais de chilo. Ok? Agarra no teu telefone. Desculpa, bro, estou envergonhado, enganei-me no link, era este que queria mandar, é só meio minuto de B. Tá bem. Quero dizer, Ana Maria. Arras, se der, para ouvir, agradeço imenso. Propos para ti e para o chat. Dois pacres, team peace. Vou ver isso, quer dizer, obrigado. Redizio, é assim, agarra lá no telefone. Sim. Abra a conversa com a miúda e vais lhe dizer o seguinte, ok? Que é, eu não sei o nome da miúda, mas vais lhe dizer. Pá, olha. É assim, estive a pensar nas coisas e acho que tu tens razão. Acho que a gente devia levar isto com calma. Não despercepitarmos. Eu curto de ti. Pá, já te disse curti. Não sei se já lhe disseste. Já lhe disseste curti-se ela? Pá, eu escrevi um texto de que eu era a dizer merdas no dia a dizer. Pronto. Ah! Então aí veio a merda. Não devias, puto. Devias ter tido calma, mano. Para que é que foste fazer essa merda? Tipo, estes dias, estes dois dias, tipo, eu tenho andado bem ansioso e não consigo pensar nesta merda. E, tipo, estar sempre olhando para o telemóvel à espera de uma mensagem. Foda-se, oh puto. Isto é... Os amores de adolescente. Isto tem graça. Pronto. É assim. Oh, dizem. Vamos por partes, ok? Vais-me mandar uma mensagem. Oh, liga-lhe, puto. Liga-lhe. Foda-se. Liga-lhe. Não é mais fácil ligar. Tipo, ligas-lhe. Pá, se ela não te atender, dizes, olha, por favor, tipo, se puderes atendo-me o telefone ou tipo, liga-me de volta porque eu precisava mesmo de falar contigo, por voz, porque isto por mensagens não dá com nada. Estás a ver? Pá, vê se ela te liga. Se ela te ligar, falas com ela e dizes, olha, é assim, eu estive a pensar, peço-te desculpa, tipo, por ter se calhar pressionado e ter-te mandado textos e cenas assim, mas é que eu estou a viver isto mesmo. Pá, dizes-lhe que estás... Pá, seres verdadeiro que a miúda. Dizes-lhe mesmo, olha, pá, fiquei bué, comecei a sentir bué das cenas ao mesmo tempo porque não estava à espera de, pá, que tu me dissesse aquilo que disseste e curti imenso do dia em que estive contigo e senti cenas, pá, bué diferentes, não estava a sentir até aqui. Seres mesmo verdadeiro que a miúda, estás a ver? E depois dizes, mas olha, mas estive a pensar e acho que tens razão, acho que é preciso nós irmos com calma, não tipo arrancarmos à maluca porque eu acabei de estar numa relação e se calhar nem era fixe para nós, portanto íamos devagar, tipo, combinar cenas, estás a ver, um com o outro e ir, tipo, sei lá, ao cinema, merdas com... pá, não sei como é que agora as cenas funcionam, mas, tipo, combinar merdas com a miúda, estás a ver? Não. Mas, tipo, com calma, puto, como amigos, na boa, estás a ver? Pá, e se acontecer mais alguma coisa, tipo, aconteceu, mas, tipo, vão com calma, puto, não te metas logo em relações, estás a ver? Porque isso é um grande erro. Tipo, pá, dá tempo às merdas porque estares a mandar de cabeça para a relação com a miúda não é fixe. Primeiro, não é fixe para ti, não é fixe para ela porque vai ser vista como uma gaja que se meteu no meio de vocês os dois, tu e da tua ex-namorada, e não vai ser fixe para a tua ex-namorada, mano, que vai ser uma merda. Aliás, não vai ser fixe, vai ser pior para a tua ex-namorada, vai ser uma ganda merda para ela, mano. Uma ganda merda mesmo. Tipo, saber que tu já estás com outra miúda. Tu foste verdadeiro com ela, disseste o real motivo ou não lhe disseste nada? Tipo, não lhe disse que gostava de outra pessoa, não é? Mas tipo... Então o que é que lhe disseste? Não fui capaz, tipo... Sim, faz sentido. Disse-lhe que as cenas não te estavam a dar. Foda-se. Porque... Sei lá, mas eu estava com... Estou com a cabeça em outro lugar, assim... E a miúda? Vou fazer isso. Ela ficou é dar mal, nós ficámos de falar amanhã. Foda-se. Coitada da chaval. Visita. Mas isso, eu também... Vou-te ser muito sincero. Eu quando estás numa posição destas, em que tu, basicamente, curtes mais tengo uma pessoa e estás com outra, eu para mim, é mesmo fazer aquilo que tu fizeste. Que é... Mentre, tu não vai estar numa relação se tu não curtes da pessoa com que estás. tu podes até gostar dela podes sentir carinho e o caralho mas se tu gostas mais de outra pessoa nunca vais estar numa relação com outra portanto aquilo que tu fizeste acho que foi a decisão acertada e também não te posso julgar por não contares à miúda a verdade porque isso é uma cena difícil é preciso ter tomates a questão é agora quando falares com ela tenta reconfortar a miúda e tenta lhe desexplicar isto é um bocado clichê estás-lhe a dizer que o problema não é dela mas efetivamente o problema não é dela é um problema teu pronto meu e a outra chavala é isso é isso com calma não te mandes de cabeça porque estás a assustar a miúda a miúda diz-te curtir-te mandas-lhe 300 testamentos e ficas boeda contente no dia isso também estás-lhe a dar demasiado imagina a miúda pediu-te a mão e tu deste-lhe o braço todo calma estás a ver tens de ir com calma pronto de resto acho que é isso mesmo não há muito mais a fazer basicamente pronto obrigado hora é essa bro e não estejas assim puto foda-se parece que morreu alguém mano foda-se tipo tem calma puto estás boete tipo depressed puto anima-te caralho foda-se tens boete a tempo para resolver essa situação obrigado meu e depois fica-me aqui com uma voz que parece que está a morrer pronto puto vai jogar Fortnite vai fazer uma merda qualquer puto e manda mensagem à miúda tenta-lhe ligar não lhe ligues logo manda-lhe mensagem a dizer se puderes liga-me ou se quiseres se tiveres tempo eu ligo preciso mesmo de falar contigo não é nada de grave sem stress é uma conversa na boa não te preocupes tenta mesmo mostrar à miúda que é uma cena de chill que não vais pedi-lo em casamento estás a ver? porque isso também deve ser boeda stressante para a miúda pronto é isso basicamente é isso que deves fazer ok obrigado na boa puto então lá fica grande abraço reporta-te bem boa sorte com isso se precisares volta cá outra vez está bem? ok obrigado grande abraço reporta-te bem Obrigado.